Oi, gente! Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Love Drama, o programa que veio te mostrar que a aparência conta na hora da conquista, mas nem tanto. Então, deixa eu chamar a protagonista do episódio de hoje. Eu posso chamar ela de Love Drama ou fica muito brega? Oi, gente! Eu sou a Taika Margo e eu também tenho um canal no YouTube que se chama Tá Rolando Tudo Junto. E eu tenho 25 anos. Então, aconteceu que eu tava comemorando meu aniversário e eu tava num sofá, assim, com umas amigas e uns amigos. E eu tinha ficado com um menino fazia um tempo, assim, mas a gente ainda conversava. E eu chamei ele pra ficar um pouco ali com a gente. Tudo bem, ele ficou um pouco ali, a gente ficou curtindo e tal. Só que, de repente, eu olhei pro lado e vi ele saindo de mão dada com outra pessoa. Por isso que eu já estou aqui no Love Drama, né? Me ajuda, Tata. Cara, se não tá fácil pra ela, não tá fácil pra ninguém, né? Meu Deus! Pode vir, Thay! Oi, querida! Tudo bom, gente? Vem, gente! Thay! Tudo bom? Mas tá difícil pra essa mulher. Pra quem que tá fácil, Brasil? Me ajuda! Então, a dinâmica vai ser a seguinte. A sua prova é a prova dos cinco sentidos. Vão ser cinco meninos, um pra cada sentido. E a cada etapa, a Thay vai dando notas pra eles. No final da dinâmica, quem tiver a maior nota total é o vencedor. Ficou claro? Então, vamos lá. Tá pronta a Thay? Tô! Oito. Oito. Oito também. Sete. Cara, eu devia ter passado o perfume mais cheiroso antes de ter ido pra cá. Nove. Dez. Então, é só. Foi o perfume, tá ligado? O perfume e deu uma balançada nela. Gente, o negócio é o seguinte. Agora é a prova da audição. Mas como aqui a gente não vive só de love, a gente vive de drama também, a produção fez umas cartinhas e eles vão ter as frases prontas pra poder falar no ouvidinho da Thay. Então, eles vão chegar aqui, dar o bisuzinho no ouvidinho dela e ela vai dar a nota igual à prova anterior. Gata. Eu... Eu não sou manteiga de cacau, mas eu adoraria maciar esse lábio carnudo. Nove. Está quente aqui ou é você? Sete. Entre Star Wars e Star Trek. Eu prefiro estar com você. Seis. Você é o botijão de gás do meu fogão. Quatro. Quatro. Gata, sabe o que ia ficar muito bem em você? Isso mesmo que você pensou, eu. Oito. Pô, velho, mas o botijão, tem uns botijão que tem pra que eles estendem de bota, tá ligado? É que é a morte. Olha lá, olha lá. Voltei! Mas agora eu voltei com a minha prova preferida. A prova do paladar. Os meninos vão escolher entre comidinhas, eu diria, um pouco exóticas e vão dar na boquinha da Thay. E ela, como nas outras etapas, vai dando uma nota pra cada comidinha. Boa sorte, meninos! E aí, como nas outras etapas, vai dar uma nota que eu fiz parte de cima. E aí? Nossa, eu não identifiquei isso aqui. Quatro. Era muito dura a casca ali e ela não conseguiu comer. E eu mais trêmulo ainda. Parecia que ia cair na roupa da menina. Eu não faço aqui. Acho que ela vai gostar. Mais um pouquinho. Vou dar uma mais ácida aqui pra ti. Tá tremendo? Dez. É profissional. Nossa, que incrível. Eu adoro. Cara, eu queria te dar amor e carinho, mas eu não tenho. Então... Vou te dar aquilo que eu tenho no coração. Eu tô tremendo, mas é de ansiedade. Tá na sua frente. Ah não, morde direito. Ai, não. Só mordeu a casquinha. Ai, que horror. Desculpa. É pimenta. É, meu coração. Fui acreditar no meu potencial, né cara? Todo mundo viu o que aconteceu aí, escolhi a pimenta. Tentei colocar quem eu sou no prato escolhido. Tipo, não tinha muito tempo pra fazer o prato. E me perdi nos ingredientes ali. Na real, errei o programa. Achei que era MasterChef. Tá bom? Um... Três. Gente, socorro. Alguma coisa que tire essa pimenta. Um docinho aqui, ó. Nove. Fiquei com o que sobrou. Espero que tu goste. Eu fui o último a ser... Fiquei na fila por último. Então, eu dei o que sobrou. Se eu fosse o primeiro nessa prova, talvez tivesse escolhido a comida que mais agradasse ela e talvez tivesse uma nota melhor. Pensa com carinho. Sete. Um beijo, caralho! Gente, agora vamos para a prova do tato. Thay, vai ser o seguinte. Eu vou abrir um lequinho de cartinhas aqui na tua frente e tu vai escolher uma parte do corpo. A parte do corpo referente a cartinha que a Thay escolher vai ser a parte do corpo que ela vai apalpar de todos os meninos. Tem alguma parte que vocês não queriam fazer apalpada, meninos? Não, tá sem objeções. Tudo tranquilo? Ah, então puxou. Assim que é bom. Assim que é bom. Vamos lá. Ó, a Thay está aqui. São quatro casas. Escolhi uma. Tchu, tchu, tchu. Tchu... ã Number~? Barrigal. Tchu, tchu, tchu. É né? Tchu, tchu. Tchu, tchu. Bom, é barrigal, gente, então tá. Seis Sete Cinco Eu não entendi porque ela deu aquela nota, porque faço crossfit, tenho a barriguinha chapada e não querendo ser modesta. Oito Ai, desculpa, não tomei aqui te ver. Cara, no geral eu acho que não devia ter barriga no meio dos caminhos, porque não ajuda quem bebe, no caso eu não bebo. Sete Chegou o momento que eu mais esperava, que você mais esperava. A Thay vai tirar a venda, vai olhar olhos nos olhos dos meninos e vai dar a nota. Thay, não precisa ter pena, tá? Não precisa ter dó. Levem pro coração. Não, levem pro coração, tá bom meninos? Não, fechou. Eu descobri onde que tu mora, você vê? Quando a gente não sabe o que vai acontecer, quando a gente não sabe o que esperar, a gente acaba ficando nervoso e tal. Mas como eu sou um cara meio descontraído, meio brincalhão, acabei fazendo umas palhaçadinhas ali pra poder dar uma relaxada. Sete Deu oportunidade pra falar, mas às vezes não vem na cabeça, né? Oito Bom, você não é o Google, mas você tem tudo que eu procuro. Nove Oito Os caras são mais ousados também, tem uns caras que já é treinado aí na balada, né? O cara já é mais descontido. Sei que não é muita coisa, mas eu sou engraçado. E é um belo sorrido. Sete Não levem pro coração, né? Depois pega o meu Instagram. Me sigam lá, me sigam lá. Léo? Não. Obrigada. Tô no Tinder, tô aí, né? Aí tem o meu Instagram também, leonardoardoarte2a. E? Não. Obrigada. Eu sou professor de dança. Ah, eu danço contigo? Também. Ó, vamos fazer o meio. Eu pego assim na tua cintura? Não, tu pega uma mão aqui nas costas. Mas eu queria pegar aqui. Pode pegar então. Tá. Isso é o que tu quer? Mas eu vou pegar aqui também. Oito Dois Boa! Então, quem quiser aprender a dançar, pode me seguir também no Instagram lá. Pode chamar e chama no direct. Graziel? Obrigada. Pessoal, eu juro que eu sou melhor do que isso. E me sigam aí no Instagram. Eu faço bastante stories de tiozão, vídeos engraçados e tudo mais. Se fere minha bigode essência, serei resistência e pra sempre time bigode. Mãe, foda-se, nunca vou raspar essa porra. E agora... Joel, obrigada. Meninas, eu tô na pista. Quem sabe uma próxima vez? Ai, gente, aí, será que vai rolar beijo? Eu tô torcendo muito. Vocês estavam torcendo pra ele ficar no final? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu o programa e quer participar comigo, eu vou amar até a tua participação. Eu vou deixar aqui na descrição o link com formulário aí, preenche lá. Só lembrando que se rolar beijo, ganha prêmio dos nossos parceiros. Da Clínica Essência, Barbearia VIP desse C401 e do Cine System. Já vou me despedindo aqui de vocês, mas agora vamos ver o final que eu tô muito curiosa. Tudo bom? E aí? Quantos anos você tem? Tenho 27. 27. Tenho 25. Faz o quê? Por enquanto, tô só no YouTube, Instagram, trabalhando com isso. Uhum. Mas no YouTube tu faz o quê? É, um canal de funk. Funk? Entrevisto MCs, faço às vezes brincadeiras também. Caramba. É bem legal. Interessante. Gosta de funk? Gosto, gosto. Tá falando a verdade? Tá, aham. Pode ser um abraço? Um beijo na vocês? Um selinho. Hum, não. Não? Não? Nem o selinho? Cara, eu quero ganhar esse prêmio. É porque que... É, mas a gente só vai dar um selinho. Tá, pode ser. Pode ser? Tá, vai. Cara, achei muito irado. Foi o perfume, tá ligado? O perfume deu uma balançada nela. Cara, eu tô lá no Tinder. Aparece lá no Tinder. Eu dou match em várias meninas. Elas me dão match. Só que ninguém conversa. Então eu tô lá pra conversar. Tô no Instagram. É, então. Acontece, né? Às vezes a gente passa por uma situação dessas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.